Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 loucura, não ter rumo ao estrelato é loucura, cara, o Academy simplesmente tirar esse modo, que apesar deles não focarem há anos, continua sendo um dos principais modos do game, né, cara, e eles simplesmente tirarem o modo assim do nada, realmente é uma loucura, é coisa de outro mundo, né, cara, só que sim segundo o Wii Brothers, você pode ficar tranquilo, os que teremos a Master League, que nós já sabíamos que teria e também teremos o rumo ao estrelato, só que como nós já sabíamos também, esses modos não estarão com os mesmos nomes, porque assim como a MyClub e o próprio jogo, que teve uma alteração no seu nome também receberá um novo nome, a Master League e o rumo estrelato, então basicamente a Master League e o rumo estrelato foram encerrados no PES 2021, isso, apesar de ter ou não ter isso posso garantir pra vocês, se chegar a ter, realmente não vai se chamar o Master League e também não vai se chamar o rumo estrelato então sim, esse nome que marcou uma geração ficou no passado né, rapaziada, junto com o PES o PES não vai existir mais esse nome e o rumo estrelato e o master league também não vai existir mais, segundo o Wii Brothers a nova Master League vai se chamar The Academy, The Academy a academia, né cara, é claro que lá nos estrangeiros isso tem outro nome, né cara, tem outro nome é que nem Master League, Liga Master, como assim, né cara realmente não faz tanto sentido assim que nem o da EA Sports, a EA Sports é modo carreira treinador mano, tem como ser mais específico do que isso? não, a Master League do PES é totalmente diferente e no PES 2022 não vai ser diferente vai se chamar The Academy, a Master League e isso, lembra, não é oficial mas sim, foi averiguada pelo Wii Brothers e segundo ele, sim isso estão certos de acontecer no próximo ano então, Master League se chamaria The Academy do mesmo jeito que vocês estão vendo aí na tela The Academy a academia, tá ligado? então, mano é claro, quem for novato no jogo e entrar não vai passar na mente nunca que isso é modo carreira treinador, né cara The Academy e ele também confirma que teremos sim o rumo estrelato, né rapaziada só que assim como a Master League também o rumo estrelato será DLC paga isso é claro que aconteceria, né cara porque a Konami já confirmou que a Master League vai sim ser DLC paga o rumo estrelato não tinha porque chega gratuito, né cara assim, também vai ser DLC paga e o nome seria Road to Glory então, rumo à glória, tá ligado? e ambos previstos para chegar após sim, após depois de março de 2022 sim, é isso que deve acontecer, rapaziada e, pô, mano qual a sua opinião sobre isso, né cara tenho certeza que vocês prezam muito pela minha opinião, né cara que, realmente sinceramente, já estou bem feliz, né rapaziada só do fato de ter o rumo estrelato já é bem animador só de ter o rumo estrelato porque eu pensava que não chegaria a ter esse modo, né cara porque, segundo funcionários estavam dizendo segundo a própria Konami que estava passando longe desse modo isso realmente me fez a pensar que não teria, né cara e o rumo estrelato, é claro como vocês sabem esse é o nome traduzido porque o nome, na verdade é Becoming a Legend que é... é basicamente a mesma coisa, né rapaziada é rumo a ser uma lenda é mais ou menos isso e da Master League é Liga Master é, então basicamente é isso, né rapaziada só que o nome em inglês Becoming a Legend vai se transformar Road to Glory é claro que para o Brasil ele deve sim ser traduzido para Rumo a Glória isso deve acontecer, né porque no Brasil não é Becoming a Legend no Brasil é Rumo a Estrelato então sim, pode ser que a Master League seja nomeada aqui no Brasil como a Academia e o Rumo a Estrelato seja a Road é Rumo a Glória, né rapaziada então isso deve acontecer e como eu falei pra vocês os dois chegaram em DLCs pagas depois de março de 2022 isso é muita demora cara, é muita demora pelo amor de Deus, mano é quase dois anos depois do lançamento do PES 2021 então vocês têm noção disso vocês terão sim que continuar jogando se vocês gostam do modo carreira treinador ou do modo carreira jogador você vai ter que se contentar por jogar o PES 2021 mais alguns meses após o lançamento do PES 2022 ou você vai ter que jogar o FIFA, né cara porque eles estão previstos para chegar depois de março a minha expectativa eu achava que iria chegar em fevereiro pelo menos mas se é após março quer dizer que é depois de março nenhuma garantia que chegará em abril ou em maio pode chegar depois, tá ligado? então isso realmente é muito preocupante porque eu sinceramente eu não consigo sobreviver sem jogar Master League e Ruma Estrela sinceramente com vocês eu não consigo sobreviver sem esses modos, né rapaziada e ver que eles vão demorar mais tempo e mais tempo ainda contando de hoje, rapaziada faltam sete meses para o Ruma Estrela e a Master League chegar, né cara olha o tempo, mano olha o tempo e serão DLCs pagas lembrando não fique na expectativa de receber gratuitamente porque o que sabemos é que vai ser pago não sabemos se será realmente o nome se realmente chegará nessa data mas o que vai ser pago isso eu posso garantir para vocês com 100% de certeza agora quanto aos modos que vão chegar as novas cutscenes as novidades e tudo mais isso nós teremos que esperar bem mais para frente, né cara porque esse modo está previsto para chegar daqui a sete meses mano, é bem difícil nós sabermos agora o que vai chegar porque talvez nem a Konami saiba o que vai colocar no modo tá ligado? então assim é essa possibilidade mas o que sabemos é isso, né rapaziada Become a Legend que é o Ruma Estrelato virá Road to Glory que deve sim ser traduzido para Ruma Glory em português e a Master League eu não acho que será traduzido para A Academia porque The Academy é uma coisa agora A Academia é outra coisa completamente diferente claro que The Academy tem várias traduções né cara então eles poderiam colocar acho que vai ser outro nome tá rapaziada mas pelo menos lá para as pessoas dos Estados Unidos lá em Master League lá vai ser The Academy aqui para o Brasil deve ser traduzido de outra forma ou deve ser The Academy mesmo, né rapaziada então deve ser dessa forma que deve funcionar mas vamos aguardar, né mano vamos aguardar o que sabemos sobre a Master League e sobre o Ruma Estrelato é isso e é bem mais deixa bem mais aliviado bem mais animador saber que pelo menos teremos o Ruma Estrelato que tinha sim essa possibilidade real de um modo nem chegar e ver que ele vai ter já é bem mais ufa, tá ligado? já me deixa bem mais feliz mas fato é o que eu vou fazer? eu vou ter que comprar o FIFA né cara todo ano eu compro o FIFA e esse ano eu vou ter que comprar mais ainda porque eu curto jogar modo carreira treinador e eu não aguento mais jogar na Master League do PES 2021 então até sair a Master League do PES 2022 eu vou ter que ficar no FIFA né rapaziada infelizmente isso vai acontecer eu vou jogando ocasionalmente o PES 2022 porque ninguém merece só ficar fazendo partida local né cara ficar fazendo partida local como se fosse uma demo ninguém merece né rapaziada mas aguardar né o que vai acontecer o que a Konami tá planejando se eles tem alguma carta na manga que isso realmente é o que eles necessitam né cara que com que eles só tem uma carta na manga que ninguém esperava que surpreendam todos os fãs e isso pelo menos é o que eles prometem bom rapaziada o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham curtido lembrando clica no gostei aqui abaixo também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação de PES e FIFA do que sairão nos próximos dias você vai conferir aqui no canal eu fico por aqui até a próxima e falou tchau 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 Tchau, tchau.